Oi! Hoje a gente vai aprender a fazer uma shampoozada. Se vocês gostaram desse vídeo, vai lá, corta um like aí pra mim. E se inscrevendo no meu canal, tá certo? Vamos olhar pro vídeo. Em um recipiente de plástico, você coloca um pouquinho de shampoo, um pouquinho de pó descolorante e um pouquinho de oxigenado de 30 volumes. Mas você é o que você prefere. Se de 30 ou de 20, tá certo? Eu prefiro a de 30. Porque como meu cabelo tem preto azulado, eu quero retirar esse preto azulado. E com a shampoozada com 30, eu acredito que abra mais, entendeu? Aí depois que você pegar e fazer essa shampoozada, você tem que pegar e tratar seu cabelo muito bem. Por quê? Ele agrida um pouquinho, certo? Não é que nem uma descoloração. Mas ele agrida um pouco, entendeu? Então, tipo, você fez isso aqui, você hidrata seu cabelo, você coloca uma cauterização no seu cabelo, entendeu? Você vai hidratando seu cabelo porque ele vai ficar um pouco ressecado, porque tem pó descolorante, entendeu? Então, assim, vamos lá pro passo a passo, tá certo? Vamos abrir. Eu comprei esse daqui, da Yamaha, pó descolorante, é... Ultra rápido, aí ele abre até 8 tons, tá vendo? Até 8 tons. Aí tu abre ele. A quantidade, você é que vem, entendeu? O shampoo já tá aqui. Aí você coloca um pouco do pó descolorante. Cuidado pra não subir pra tua cara, mulher. Porque esses pós já gostam de ficar subindo, sabe? Aí tu pega e fecha aqui. Tu abre a oxigenada de 30 volumes. Esse negócio aqui é ruim. Bom dia, Abrinho. Na hora do meu estragem, eu coloquei esse macaquinho, porque ele é um pouquinho velho e no que vai ser descolorido, né? Vai fazer esse negócio aí. Pode manchar a roupa, então peguei a pior que tem, né, filha? Porque eu não sou besta. Aí tu coloca. Coloca pouco, não coloca muito não, porque... Pra não abrir tanto, mais do que você necessita, entendeu? E o meu cabelo é um pouco pequeno, então eu não necessito de muito. Aí tu mexe. Eu coloquei esse gafo aqui, porque é um pouco que tem de plástico aqui em casa, né? Fazer o que? Mulher, eu sou pó. Aí tu pega e mexe, 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 mexe. Mexe até dissolver o pó. O pó todinho. Tu tá entendendo, mulher? Quando eu terminar de mexer o negócio aqui, aí eu volto aqui com vocês, tá certo? Pronto, mulher. Já voltei aqui com o cabelo solto. E com isso aqui misturado. Eu achei isso aqui, ó, mulher. Aí o que é que tu vai fazer? Tu vai pegar e vai partir teu cabelo do jeito que tu quer, entendeu? Eu vou partir do meu jeito mesmo doido. Pra ver que dá certo. Aí tu vai aplicando onde tem o que tu quer pegar e tirar, entendeu? Aí eu vou aplicando assim, ó. Vamos lá. Eu não vou aplicar na raiz, porque já tem, é... Já tá crescendo, entendeu? Então não necessita. Onde necessita é apenas no comprimento do cabelo. Por quê? Porque no comprimento do cabelo tem o... Peraí que eu vou voltar pra pegar o pente. Voltei, mulher. Fui só pegar o pente. Aí vai que tu faz mais, mulher. Tu vai botando onde tem preto, entendeu? Onde tiver preto, tu vai colocando. Quando terminar eu volto com vocês da aplicagem, tá certo? Pronto, meninas. Eu já apliquei em todo o meu cabelo. Ó, tá vendo? Já apliquei em todo o meu cabelo. Agora só faz a pausa de 20 minutos. Eu vou colocar 20 minutos, porque é o meu primeiro... A minha primeira champuzada, certo? Então eu não sei como é que o meu cabelo vai reagir. Então eu vou colocar só 20 minutos, certo? Aí eu volto com o resultado pra vocês, tá bom? Até já, já. Pronto, meninas. Esse foi o resultado da champuzada. Eu vou colocar aqui... Vou pegar aqui a câmera não, né? O celular. E vou mostrar pra vocês aqui da janela. Pronto, aqui. Aqui dá pra ver, né? Olha. Tá vendo? Tá desbotando, tá vendo? O preto. Em algumas partes ainda tem preto, porque você sabe que não é a primeira... Tem que fazer muitas vezes. Aí o que que a gente vai fazer agora, né? Esse foi o resultado do cabelo. Aí o que que vai fazer agora, Larissa? Tu vai pegar, tu vai comprar... Ou se não, se tu tiver uma... É... Cauterização em casa, tu faz uma cauterização em casa. Como eu não tenho uma cauterização legal, eu comprei essa do Avon, que é um óleo cauterização, certo? Ele é muito bom. Depois que você faz esse tipo de procedimento no seu cabelo, você pode aplicar ele, que ele hidrata muito. Ele fecha as cutículas que o pó descolorante e o Ox abriu. Entendeu? Então, assim. Ele... Como é que usa ele, Larissa? Você agita ele, certo? Você faz... Você pega e coloca ele da raiz do cabelo, entendeu? Pra fechar as cutículas. Aí você vai borrifando em todo o seu cabelo. Tá certo? É assim que se aplica ele. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, dá um like pra mim. Se inscreve no meu canal, que ajuda na divulgação. Certo? E muito obrigada. Esse foi o vídeo. E um beijão. Fica com Deus. Fica com Deus.